Ninguém vai perder ninguém, eu prometi, não é? Deacon, espera! Sarah, vamos! Tem uma criança aqui! Espera! Aí! Aí, você tá bem? Vamos, precisamos achar seus pais, ok? A gente tem que ir agora! Vamos! Ela me esfaqueou! Ah, merda! Foi muito foda! Tá, não sei, eu não acho que foi pra nós. Ok, olha, segura isso aqui, o mais forte que poder. Consegue correr? Acho que não, acho que eu consigo andar. Ok, já serve. Estamos quase lá. Vamos! Duas horas atrás estava cheio de federais. É, eles devem ter evacuado. É, sim, sim, deve ter se mandado. Dico... Ela tá com febre, a faca deve ter perfurado o mundo, sei lá. Ela tá com febre. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era... Uma criancinha. Uma... Uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? É merda! Mais uma galera. Não vamos chegar aqui pra eles passarem. Temos que ir pro telhado e chamar um desses helicópteros. Beleza. Tente descansar aqui. Vem. Calma, calma. Ela me lembra muito a minha irmãzinha, sabia? A gente sempre brincava de esconde-esconde. Ela vivia... Ela sempre escondia a cabeça dentro do casaco desse jeito. Já levei vários cortes, mas nunca desse jeito. Ela tá com febre. Nossa. Olha pra eles. Temos que ir. Não podemos ir por aí. Temos que ir. Beleza. Ei, docinho, consegue andar. Ok, Bruzer. É, eu cuido dela. Procura uma saída. Certo. Sai daqui! Você matou ela! Ei. Ok, ok. Pessoal, espera. 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 Eu vou tentar dar a volta escondido. Não faz nada, não faz nada. Vai. Eu faço isso. Vai se fuder! Senhor! Ei, ei, ei! Estão desarmado! Desarmado! Sai daqui! Olha, escuta aqui. Escuta, a minha mulher tá lá fora. Ela foi esfaqueada. Queremos chegar no telhado. Sai daqui! Você matou ela! Você matou a minha mulher! Matou ela. Matou ela. Você matou... Sai daqui! Você matou a minha mulher! Você matou a minha mulher! Você matou! Vocês mataram! Você... Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, Jesus! Tico, o que aconteceu com você? Qual é o problema? Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você fez? A CIDADE NO BRASIL